Ai, 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 Isaura Hoje eu não posso ficar Se eu cair nos seus braços Não há despertador que me faça acordar Ai, 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 Isaura Hoje eu não posso ficar Se eu cair nos seus braços Não há despertador que me faça acordar O trabalho é um dever Todos devem respeitar Oh, Isaura, me desculpe No domingo eu vou voltar Seu carinho é muito bom Ninguém pode contestar Se você quiser eu fico Mas vai me prejudicar Eu vou trabalhar Ai, 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 Isaura Hoje eu não posso ficar Se eu cair nos seus braços Não há despertador que me faça acordar Ai, 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 Isaura Hoje eu não posso ficar Se eu cair nos seus braços Não há despertador que me faça acordar Ai, 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 Isaura Hoje eu não posso ficar Se eu cair nos seus braços Se eu cair nos seus braços Não há despertador que me faça acordar O trabalho é um dever Todos devem respeitar Oh, Isaura, me desculpe Hoje no domingo eu vou voltar Seu carinho é muito bom Seu carinho é muito bom Ninguém pode contestar Se você quiser eu fico Mas vai me prejudicar Eu vou trabalhar Ai, 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 Isaura Hoje eu não posso ficar Se eu cair nos seus braços Não há despertador que me faça acordar Ai, 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 Isaura Hoje eu não posso ficar Se eu cair nos seus braços Não há despertador que me faça acordar Eu vou trabalhar Ai, 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 Isaura Hoje eu não posso ficar Se eu cair nos seus braços Não há despertador que me faça acordar O trabalho é um dever Todos devem respeitar Oh, Isaura, me desculpe E no domingo eu vou voltar Seu carinho é muito bom Ninguém pode contestar Se você quiser eu fico Mas vai me prejudicar Eu vou trabalhar Ai, 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 Isaura Hoje eu não posso ficar Se eu cair nos seus braços Não há despertador que me faça acordar Eu vou trabalhar Ai, 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 Isaura Hoje eu não posso ficar Se eu cair nos seus braços Não há despertador que me faça acordar Ai, 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 Isaura Ai, 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 Isaura Ai, 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 Isaura Ai, 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 Isaura Ai, 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 Isaura Ai, 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 Isaura Legenda por Sônia Ruberti